Na APAI foram comprados cerca de 400 quilos de carnes. No cardápio haverá panceta, costelinha de porco, linguiça, frango e bacon. Dona Conceição, que é funcionária há 31 anos na entidade, é a responsável pela coordenação da cozinha. Teve época que a gente dava folga e eu nem ficava em casa, eu queria estar aqui, entendeu? Porque é um lugar gostoso, eu adoro as crianças, as crianças me respeitam muito. A preparação dos pratos mineiros acontece aqui no refeitório da APAI. Cerca de 10 mulheres trabalham dia e noite para a 31ª Festa Uai. Aqui a união faz a força. Dona Vera, auxiliar de serviços gerais, também não escapou da cozinha. Para elas, o resultado é compensador. Uma festividade gostosa, eu gosto, faz 22 anos já que eu faço isso também, eu gosto. Isso representa alegria, é cansativo, mas é gostoso. A entidade atende 570 alunos, emprega 120 funcionários e gasta por ano aproximadamente 1 milhão e 200 mil reais. Eventos como estes ajudam na manutenção da entidade. São 570 alunos que dependem desse trabalho e a comunidade como um todo, a nossa sociedade, os nossos turistas, que vêm a Poços de Caldas, que prestigiam a Festa Uai e que esperam das pessoas, das entidades, um trabalho de qualidade. Já aqui no pátio do Ronaldão, cerca de 20 voluntários trabalham na montagem da estrutura da barraca. Durante o dia, o único barulho que se ouviu no local da festa foi este. Funcionários, voluntários e alunos não mediram esforços para deixar tudo pronto na hora da festa. A gente já está bem trabalhando já há muito tempo, pensando no melhor para a festa Uai. E então, chega nesse momento, chega poeira, cansaço, a gente perde a voz mesmo. Luto da Pai, muito lá mesmo. O que você está fazendo aqui? Ajudando na festa da Pai. Luciane também fez questão de ajudar nos trabalhos e não esconde a alegria de participar da festa. Estou limpando as meias, deixando bem limpinho para a festa. A jovem já faz torcida para a colega candidata ao concurso Flor Cabocla. Eu estou muito feliz e a minha amiga Gislene vai ser a Flor Cabocla. Voluntários da paróquia da Avó que também se preparam para a festa. Na decoração foram colocados objetos que remetem à cultura regional. A entidade enfrenta problemas financeiros. Bastante dificuldade mesmo. Toda ajuda do mundo é bem-vinda. Com a festa, os funcionários esperam arrecadar um bom dinheiro para controlar as dívidas. A entidade vai servir dois pratos típicos mineiros. Arroz com costelinha e quiabo, mais polenta. O segundo prato é escondidinho de carne seca. E aí a gente espera que o público venha nos prestigiar e que a gente está precisando de bastante ajuda. Eu convido todos vocês, poços caldeias, visitantes, para comparecer à barraca da Paia, para comer as comidas típicas mineiras, que é feita com muito carinho, com muito amor. E tenho certeza que vocês vão gostar do que nós fazemos junto com a minha equipe de trabalho. Obrigado.